O presidente do STF, Luiz Fux, decidiu levar o debate ao plenário com urgência. Na verdade, eu não tenho nenhuma ansiedade pelo julgamento do STF, basta você ler a Constituição aqui. Eu discordo do ministro Fux que há urgência em decidir isso. Não precisa ser decidido. Os legisladores já decidiram quando fizeram a Constituição de 88 e escreveram assim. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Inviolável a liberdade, livre exercício, assegurado, garantido, proteção. Não dá para ser mais explícito do que isso. Agora, se o que o legislador escreve não serve para absolutamente nada, e sim vale o que decidem os nossos iluminados juízes do Supremo Tribunal Federal, então, bom, para que a Constituição? Basta consultar, sempre que tiver alguma dúvida do que fazer, consulta os iluminados, eles vão lá, chegam às suas conclusões. A lei e a Constituição Federal não valem mais para absolutamente nada. Eu vou fazer um contraponto rápido. Aqui nos Estados Unidos, alguns governadores engraçadinhos, democratas, inclusive os governadores de Nova York e Nova Jersey, tentaram fazer a mesma coisa, proibir os cultos religiosos. O governador do Maine tentou fazer a mesma coisa também. Sabe o que fizeram? Primeiro, várias pessoas desafiaram e abriram as suas igrejas assim mesmo. E é assim que o brasileiro tem que fazer sim, porque esse direito está garantido constitucionalmente. Segundo, segundo ponto, isso foi para a Suprema Corte americana que virou e falou assim, queridos, desculpa, desculpa, Bill of Rights, primeira emenda americana, diz que todo mundo tem assegurado esses direitos. Esses direitos são dados por Deus. A Constituição só assegura que o Estado não vai avançar sobre esses direitos. Então, lamentavelmente, esses governadores estão violando as prerrogativas constitucionais que os americanos têm, os direitos naturais dados por Deus que os americanos têm, e isso é ilegal. Acabou essa palhaçada aqui dentro dos Estados Unidos. Agora, aqui ainda vigora, pelo menos um pouquinho, o império das leis. Aí no Brasil, vigora o império dos juízes.